Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Mais um vídeo sobre a série da história das escolas de samba do Rio de Janeiro E hoje eu vou falar sobre os primeiros desfiles Na época em que a coisa era bem amadora Eu vou dividir esse vídeo em dois momentos Inicialmente eu vou mostrar como eram as estruturas desses desfiles E os seus regulamentos Depois eu irei falar ano a ano sobre algum fato importante E suas curiosidades E o período que eu estou pegando aqui Ele vai de 32 até 38 Mas Fábio, por que você não vai até 39 e fecha os anos 30? Porque em 1939 inicia-se uma fase menos amadora dos desfiles Ocorrem dois fatos que me fazem colocar uma linha de divisão entre os dois períodos Em 1939 temos pela primeira vez uma punição a uma escola de samba por infringir o regulamento E também temos pela primeira vez uma agremiação que desfila com um samba-enredo de verdade O primeiro desfile ocorreu no ano de 1932 Como ele surgiu eu contei no vídeo sobre a origem do samba e das escolas de samba que está aqui no card Se você não viu, dê uma olhadinha lá e confira Bom, esses desfiles eles eram patrocinados por jornais até o ano de 35 A cada ano era um jornal diferente Mundo Esportivo, Jornal Globo, O País E além de patrocinar eles faziam a divulgação e também o regulamento E essa divulgação ajudava muito para o sucesso dos desfiles Para vocês terem ideia, já no segundo desfile das escolas de samba O público estimado foi de 40 mil espectadores Mas apesar dessa divulgação, o grande foco do carnaval carioca não eram as escolas de samba Mas sim as grandes sociedades, os cursos e os ranchos Eles sim atraíam toda a atenção do público e também da mídia carioca Para vocês terem ideia, para fazer esse vídeo Eu pesquisei em oito jornais alguma foto, algum registro dos desfiles da época E achei nenhuma Eu achei duas fotos de escola de samba Mas numa preparação para o carnaval E não dos desfiles em si Por mais que os próprios jornais patrocinassem o evento Então para a gente perceber como a coisa era bem discrepante O foco mesmo era o desfile das elites A grande sociedade, os ranchos e os cursos Que desfilavam na Avenida Rio Branco Que era o grande centro do carnaval carioca E os desfiles das escolas de samba Os desfiles do povão Ocorriam na Praça 11 de Junho Que ficou imortalizada como a Praça 11 As escolas de samba tinham cerca de 80, 90 pessoas em seus préstitos Era a forma como eram chamados os desfiles, tá gente? Préstitos E as baterias eram compostas de cerca de 15 componentes O tempo de desfile era em torno de 15 minutos Na verdade era para ser em um máximo 15 minutos Mas ninguém obedecia isso Por quê? Porque não havia punição Havia as obrigatoriedades Havia todo o regulamento Mas não havia penalidades Não havia punição Então as escolas de samba Meio que deixavam para lá Alguns critérios para os seus desfiles E o principal deles Era justamente quanto ao tempo de desfile Que ninguém obedecia Todo mundo extrapolava esses 15 minutos de tempo limite E esses desfiles eram cercados por cordas Normalmente 6 pessoas levavam essas cordas Que serviam para separar os componentes das escolas do público E também servia para frear a agremiação Que começasse a ter uma evolução mais apressada Então o pessoal da corda acabava puxando para trás Fazendo aquela pressão Para dar uma amenizada no andamento da galerinha mais apressada Que ficava à frente das escolas de samba E voltando a falar um pouco mais de regulamento Era terminantemente proibido ter instrumentos de sopa Para não fugir do ritmo samba E era obrigatório ter baianas Preste atenção Baianas Não é ala das baianas Poderia ser uma pessoa só Fantasiada de baiana E essa pessoa poderia ser um homem Coisa bem comum naquela época Os homens se fantasiarem de baiana E desfilarem das escolas de samba Sobre alegorias foi uma questão bem polêmica nesse período Porque quando Ismael Silva fundou a Deixa Falar Que foi a primeira escola de samba do país Ele não queria alegorias Afinal de contas a ideia era se afastar dos ranchos Das grandes sociedades Que tinham seus carros alegóricos Porém as escolas de samba acabavam Trazendo seus carros alegóricos Suas alegorias Assim bem modestas Mas bem modestas mesmo Mas em alguns anos Isso era proibido E normalmente quando uma escola de samba Não trazia carro alegórico Mesmo quando o regulamento permitia Eram assim muito elogiadas pela crítica Pelos jornais Porque a ideia que escola de samba Fosse realmente uma coisa bem diferente dos ranchos Mas com o passar do tempo Vimos que isso acabou não vingando Os carros alegóricos hoje fazem parte do espetáculo Isso é uma grande atração dos desfiles Os quesitos de julgamento mudavam ano a ano Porém alguns sempre se repetiam Como harmonia, bateria, samba, originalidade, bandeira e comissão de frente E sendo que esses quesitos tinham peso Em alguns anos Alguns quesitos pesavam mais do que outros E normalmente o maior peso era para o quesito harmonia Tanto que a Tijuca foi campeã em 1936 Por ter a melhor harmonia Não por ter a maior pontuação Mas sim por apresentar a melhor harmonia daquele carnaval Mas parece meio estranho né Por que harmonia e não samba? Por que o samba não tinha o maior peso? Então aí que vem a grande questão Desse período, dessa fase mais amadora das escolas de samba Primeira coisa Não eram sambas enridos Mas sim samba As escolas de samba tinham permissão de cantar até três sambas Mas na prática elas escolhiam dois Um na ida e outro na volta A ida era da concentração até o coreto Onde estava a comissão julgadora E o outro samba era cantado a partir da retirada desse coreto E esses sambas só tinham a primeira parte A segunda parte era improvisada por versadores O equivalente aos repentistas que a gente conhece nos dias de hoje Então esses versadores eles improvisavam versos Daquilo que eles vinham ali na hora dos desfiles E também acabavam puxando canções, estribilhos populares Para chamar um público para participar desses desfiles Então era complicado avaliar samba Porque na prática de modo geral era uma coisa improvisada Então o que valia mesmo era o canto dos componentes Ou seja, a harmonia E só mais uma coisa para eu fechar aqui Essa parte geral dos desfiles Estes sambas eles não conversavam com os enredos Ou seja, era uma coisa assim Que não havia essa obrigatoriedade do samba-enredo contar a história proposta Então uma escama de samba poderia ter um enredo sobre a natureza Mas o seu samba poderia ser sobre qualquer coisa Ou pelo menos era assim que ocorria Não havia, como eu falei, penalidade Então as escolas de samba não se viam obrigadas A seguir aquela coisa do samba contando a história do enredo Teve dois casos aí que as pessoas argumentam Que foram os primeiros sambas-enredos da história O da Tijuca 33 e o da Mangueira em 34 Mas não foi de uma forma assim, digamos, proposital Não foi algo intencional e que também não se repetiu Coisa que só vai acontecer mesmo, como já falei Em 39 com a Portela E agora eu vou contar fatos interessantes Ou curiosidades que ocorreram a cada ano E, obviamente, começando pelo ano de 32 E o primeiro desfile da escola de samba Ele foi promovido pelo jornal O mundo esportivo do jornalista Mário Filho A grande curiosidade que existe É que este jornal durou apenas 8 meses Ou seja, parece que o jornal foi criado Unicamente para gerar o desfile da escola de samba 19 escolas participaram do concurso A campeã foi a Mangueira Mas o samba que fez sucesso nesse desfile Foi a da Vai Como Pode Que depois virou Portela Vamos conferir um pedacinho desse samba? Olha só, será que esse samba hoje em dia daria certo? Preste atenção na letra Este foi o primeiro samba enredo da Portela Hein, gente? Boa! Lá vem ela Chorando o que é que ela quer Bancada não é Já sei Moneda ao dia Quando começa a chorar Quer dinheiro Dinheiro não há Não há Carinho eu tenho demais Pra vender e pra dar Bancada também Não há de faltar Dinheiro isso não Eu não dou a mulher Faço descer a terra O céu e as estrelas Se ela quiser mais dinheiro No ano seguinte 35 escolas de samba Desfilaram na Praça 11 O desfile foi patrocinado pelo jornal O Globo A Mangueira foi bicampeã No ano de 34 Foram realizados dois desfiles Um no dia 20 de janeiro No campo de Santana Em homenagem Ao prefeito Pedro Ernesto A campeã Foi a Mangueira Mas quem saiu exaltada Foi a Portela Por ela não vir Com alegorias Dias depois Ocorreu o desfile Durante o Carnaval E a Mangueira E a Mangueira se recusou A desfilar Porque não queria Colocar seu título A prova Esse campeonato Ocorreu no estádio O Brasil Se não me engano Era o estádio Do bom sucesso Na época E a campeã Seria por voto popular E venceu A extinta escola de samba Recreio de Ramos No mesmo ano Ocorreram dois fatos importantes Num período fora do Carnaval O primeiro deles Foi a fundação Da união Das escolas de samba No qual Todas as escolas de samba Deveriam se filiar Para poderem Desfilar E uma das curiosidades Que tem Quanto a essa Nova Liga Esse surgimento Dessa Liga Melhor dizendo Foi que ela colocou Algo de cara No seu regulamento Que os temas Os enredos Deveriam ser Unicamente Nacionais Mostrando aí Um pouco Do Brasil Que se desenhava E que acabou Gerando Que acabou Culminando No estado novo De Getúlio Vargas E o outro fato Importante Ocorreu Uma delegacia O delegado Dulcídio Gonçalves Que queria Digamos assim Dar uma nova Ordem Aos desfiles Ele Acabou Obrigando A todas as agremiações Convocar A sigla GRES Grêmio Recreativo Escola de Samba Para que todas Elas pudessem Ter uma fácil Identificação E com todas As agremiações Todas as escolas De samba Deveriam ir Essa delegacia Para renovar Sua licença Ele acabou Colocando Uma condição Para essa Renovação De licença Ele não Queria Escola de Samba Com nome Ex-drúxulo Como por exemplo Vai Como pode E aí Um dos seus fundadores O Paulo Benjamim de Oliveira Ficou numa situação Embaraçosa Ele queria Renovar A licença Da vai como pode E não podia O delegado Bateu o pé Disse que com esse nome Não poderia Dar licença E que uma escola Daquele porte Como Era aquela Agremiação De Oswaldo Cruz Deveria ter Um outro nome E Paulo Benjamim de Oliveira Tinha o apelido De Paulo Da Portela E acabou Que o delegado Sugeriu Que essa escola De samba Passasse A se chamar Portela Paulo Não viu Outro jeito Aceitou A sugestão E acabou Que o nome Portela Ficou Até os dias De hoje E com muito Sucesso E em 1935 Tivemos o primeiro Desfile oficial Da história Aquele Organizado Pela Prefeitura Até então Os desfiles Que ocorreram Anteriormente Eles eram Organizados E patrocinados Por jornais O patrocínio De 1935 Ainda foi feito Por um jornal O jornal A nação Mas o regulamento E a organização Ele foi feito Pela prefeitura Inclusive Dando subvenção Às escolas De samba E a campeã Desse ano Foi a Portela Foi mudar de nome Que os títulos Começaram a surgir E chama atenção Que no regulamento Foi proibido As alegorias E o quesito O samba Não foi julgado Porque era muito Difícil Para os julgadores Avaliar uma coisa Que era no Improviso Em 1936 22 escolas de samba Desfilaram E a grande campeã Foi a Unidos da Tijuca Que teve a melhor Harmonia Nesse ano As primeiras Convocações Eram definidas Para quem fosse melhor Em determinado Quesito O primeiro lugar Para a harmonia O segundo lugar Para a samba E o terceiro lugar Para a bateria E teve uma novidade As letras De samba Deveriam ser entregues Com antecedência Para a união Das escolas de samba Que posteriormente Entregariam Aos julgadores E foi a partir daí Que gradativamente A era Do improviso No samba Começava A cair E vamos conferir aqui A letra de samba Que eu gosto muito Que é o da Portela Apareceu no 36 Cidade Mulher Cidade Quem te fala É um sambista Antiprojeto de artista Teu grande admirador Me confesso Boca aberto De manhã Quando desperto Com tamanhos Esplendor Quando o nome Infinito Apresenta Tão bonito Trajando A solar Vale o sol Lá nas alturas Tão maior Formatura A mais linda Dama Do Brasil Cidade Mulher O ano de 37 Não foi legal não Pois das 32 Escolas de samba Que estavam previstas Para desfilar Apenas metade Conseguiram realizar Os seus Préstitos O mesmo delegado Que obrigou A vai como pode Mudar de nome Para Portela Acabou Acabou Encerrando Os desfiles No meio No meio Da festa E diz até Que apagaram As luzes Da praça 11 Ele achou Que estava Muito tarde Que as escolas Não obedeciam O tempo limite Então acabou Acabou com o desfile Alegorias Luxuosas Luxuosas Dois jogadores Que reclamaram Que a escola Enredos internacionais Enredos internacionais Em forma de sonhos Em forma de sonhos Em imaginação Ou seja Ratificando A ideia Que os enredos Tinha que ser O que De temas Nacionalistas Ou seja Estava se desenhando Daí A ideia Do nacionalismo E que Se fortaleceu Justamente Com a implantação Do estado novo Que já estava Vigente E quanto Aos desfiles 35 escolas De samba Desfilaram Mas não foram Julgadas Pois Dois Dos três jurados Não compareceram Devido a uma Forte chuva De verão Que acabou Caindo Sobre o Rio de Janeiro Bom gente Espero que tenham gostado Do vídeo Foi uma Boa pesquisa Que eu fiz Para variar Todos os vídeos Que eu falo Sobre a história Das escolas de samba Eu sempre faço Uma pesquisa Bem aprofundada Para trazer Um material Bem rico Para vocês Tá certo? Se quiser comentar Alguma coisa O espaço Aí embaixo Está aberto E valeu E até a próxima